E aí meus amigos do YouTube, eu sou José Luiz da Tutoriais SSI, hoje nós vamos aí para a nossa segunda aula de Photoshop, quem não assistiu a primeira aula eu vou deixar na descrição aí para você aprender a trabalhar com Photoshop, quem não tem o Photoshop eu vou deixar na descrição do vídeo aí também como faz para baixar e instalar ele e vamos para a aula, vou abrir aqui no Photoshop, ignorar perfil, hoje nós vamos trabalhar então com remoção de fundos, existe aí N maneiras de remover fundo, tá, eu vou mostrar aí uma bem básica e bem usada, eu vou pressionar CTRL O, eu vou pegar aqui uma imagem que eu já baixei recentemente, vou pegar esta, aí, baixei a imagem, ela vai vir aqui para a camada, eu vou pressionar CTRL J e vou desmarcar aqui o olho da segunda camada, eu sempre faço isso, CTRL J, desmarco o olho da segunda camada e clico aqui na de cima, tenha certeza que a de cima é que está clicada, aí você vai vir aqui, pegar a borracha, é só segurar, ele mostra aqui várias opções, nós vamos usar aqui a última borracha, que é a borracha mágica, só para ir tirando os excessos de cores, apagou um pouco da camisa aqui, mas não tem problema, depois a gente corrige, essas falhas que vão ficando, a gente corrige tudo depois, apagou o braço aqui, então, eu não vou arriscar, vou deixar assim, deu um CTRL Z, para desfazer, lembrando que errou, já pressiona CTRL Z, não deixa passar não, porque depois não vai funcionar, apaga um pouco da calça ali também, não tem problema, aqui apagou uma parte também, a gente vai corrigir isso depois, deixa apagar aqui, a gente corrige depois, aqui ainda tem um pouco de azul, sempre clicando com a pontinha ali da borracha, beleza, agora eu vou voltar lá na borracha, segurar e pegar a primeira, vou clicar com o botão direito aqui, para aumentar o tamanho dela, vou apagar aqui, essas sobras de cores que ficaram, aí é um processo de paciência, você tem que treinar um pouco, pegando o jeito aos poucos, mas é gostoso de brincar, aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho, tomando a borracha, botando direito, não tem problema, apagar um pouquinho da roupa, depois dá para arrumar, aqui dentro também, acho que eu vou usar a borracha mágica, aí ficou mais fácil, acho que aqui também, e ali não, vou deixar assim, bom, como eu faço agora para restaurar a parte, restaurar a parte que eu apaguei, eu vou vir aqui, vou pegar a ferramenta de pincel de histórico, aumentar o tamanho também, vou passar aqui na calça, onde eu estraguei, ele refaz a imagem, onde mais que eu estraguei, aqui no braço, acho que essa parte aqui também, no braço, aqui o cantinho, mais alguma coisa, deixa eu ver, acho que basicamente era isso aí, tá, aí o que vai acontecer, ó, se eu olhar bem, ficou uma ou outra sobra ali, mas como que eu vou ter certeza, eu vou vir aqui no de baixo, ó, eu vou marcar o olho dele aqui, aqui está preto, ó, se não tiver, você clica na letra D do teclado, para ficar preto, na camada de baixo, que eu vou dar dois cliques nela, para desbloquear, vou dar um ok, e vou pressionar aí no teclado, a tecla Alt, né, que fica do lado esquerdo do espaço, e a tecla Delete, ó lá, agora eu consigo ter noção aqui, do que ficou ainda para apagá-la, volto lá na imagem de cima, e, agora eu vou apagando, tá saindo um, como que eu posso dizer, é um método aí, que a gente usa, né, para ter certeza, se foi tudo apagado, olha lá, se não tivesse feito isso, aí ia ficar um monte de resto, aí de, de cor, né, eu não vou caprichar muito, também aqui não, para não perder muito tempo, tá, senão vai ficar muito tensa a aula, vou tentar fazer aí, o mais rápido, e aceitável possível, é claro, que isso aqui, opa, ctrl z, é claro, que isso aqui, é um trabalho de paciência, né, que você vai ter que, fazendo aos poucos, ainda mais, para quem nunca fez, né, mas o resultado final, é bacana, opa, apaguei o braço, ctrl z, bom, basicamente, é isso, né, deixa eu ver em volta, não ficou nada, ah não, aqui em cima tem uns, uns restinhos de azul, passar aqui com a borracha normal mesmo, a princípio, não se preocupe muito com o cabelo, só, toma cuidado para não, deixar muito estranho, né, muito recortado, as próximas aulas, a gente vai ver, como faz aí, com a parte do cabelo, como faz para tirar o fundo, por enquanto, é uma aula básica, para você ter uma noção, bom, deixa eu dar um ctrl mais, aqui, aí, eu seguro no espaço, e eu consigo mexer, ó, um ctrl mais para dar zoom, e seguro no espaço, aí você consegue mexer, eu acho que faltou um pedaço da camisa, aqui, ó, volto para a borracha, tiro esse excesso aqui em volta, agora, deixa eu usar a borracha mágica, ver se eu consigo dar uma diminuída, nessa, nesse azul aqui, aqui, apagou demais, ctrl alt z, para apagar um pouquinho mais, não vai ter como deixar o cabelo perfeito, porque, tem um monte de falhas em volta, né, mas a princípio, não tem problema, melhor pegar, borracha normal mesmo, para aquele, direito, diminuir o tamanho, com os restos aqui, aí se você quiser dar uma passadinha, de leve em volta, para tirar o excesso de cor, né, já ajuda, como eu falei, não estou me preocupando muito com o cabelo, no momento, com o azul ali para apagar, borracha mágica, mais fácil ali no caso, agora, vou ter que pegar a borracha normal de novo, diminuir o tamanho, e apagar aqui, bom, é, ah, faltou outro aqui, outro mais, espaço, e arrasto, só vou apagar um pouco, excesso de azul, que está aqui, então, você viu que é simples, é só ir apagando, até não sobrar, mais nenhum, pedacinho do fundo, aqui, vou fazer assim, fazer um corte diferente, aqui, né, como eu falei, dá para fazer um trabalho de paciência, aqui, né, aos poucos, vai ficar melhor, mas para não perder tempo, a gente vai fazendo assim, bom, tirei aí o fundo da imagem, né, eu vou desmarcar o olho aqui, para zerar, e agora, eu vou salvar essa imagem, primeiro, né, como eu recomendei na aula passada, né, eu vou, eu vou vir aqui, eu criei uma pasta, foi que eu criei a pasta, ah, tá, eu criei aqui uma pasta chamada PSD, eu vou colocar lá, sem fundo, 1, e vou salvar, sempre salva como PSD, tá, que é o arquivo original, aí depois você volta lá novamente, salvar como, eu vou voltar aqui, vou entrar na pasta IMG, e vou salvar agora como PNG, por que PNG? porque se eu salvo essa imagem como PNG, ele vai salvar sem o fundo, tá, é o único formato aí que vai ficar sem fundo, então, vou salvar, e ok, posso fechar aqui agora, né, vamos, ah tá, ele está salvando aqui, por isso que ele não está deixando, aí, pronto, é, agora nós vamos, é, baixar uma imagem aí, para colocar no fundo, deixa eu ver aqui, o que ficaria legal ali, ah, colocar aqui, deixa eu ver, parque, vamos pegar aqui o parque da Mônica, pegar essa imagem aqui, aí você pode zoar, pegar a foto de um amigo seu, tirar o fundo, né, e colocar ele em vários lugares, né, eu vou pegar aqui também, uma foto de praia, vou pegar essa, vou salvar, vou voltar aqui no Photoshop, vou voltar aqui no Photoshop, ctrl o, deixa eu pegar aqui, primeiro a foto da turma da Mônica, né, agora vou pressionar ctrl o de novo, lá na pasta prontas, img, eu tenho aqui, sem fundo, é sem fundo, porque eu troquei o formato para png, né, olha lá, agora eu arrasto aqui, essa imagem para baixo, e arrasto ela ali dentro, eu vou voltar ali para cima, que a gente vai usar ela depois, agora essa aqui, eu vou vir aqui em mostrar, e vou diminuir aqui o tamanho dela, olha a cachorrada aí, não sei se vai sair no fundo, vou posicionar eles mais ou menos aqui, tá, olha lá, pronto, fiz aqui já uma montagem, depois, era só salvar ela, eu vou abrir aqui, ela da praia também, também eu vou arrastar aqui, opa, a da praia não, a da praia fica lá em cima, eu vou arrastar, essa aqui, agora eu vou fechar, porque eu não vou usar mais, olha lá, então você que quer ir para a praia, quer ir para outro país, né, só tirar o fundo aí da sua imagem, diminuir um pouquinho mais, funcionar aqui, ó lá, pronto, olha que bacana, então a gente já tem aí, uma montagem bem bacana, né, dá para você inventar aí um monte de coisa, né, só tirar o fundo e, se divertir aí, né, principalmente pegando o fundo aí, pegando a foto de alguém que você conhece, e colocando a pessoa em lugares inusitados, né, beleza, eu vou salvar aqui essas duas, né, para a gente ver, não vou salvar com o PSD, porque eu sei que eu não vou mexer mais, mas no seu caso, eu sempre recomendo que você salve, então eu vou salvar aqui como, o JPG, PNG só quando é sem o fundo, né, eu vou colocar aqui no máximo, vou salvar essa aqui também, também vou colocar aqui JPG, e, e já, já tem, vamos colocar aqui, ah não, eu salvei aqui na pasta prontas, máximo, e, belezinha, então já está feita em nossas montagens, é, mais para frente eu vou ensinar a tirar o fundo de outras maneiras, né, mas, hoje a gente vai ver aí, só esse, esse, essa maneira aqui mesmo, beleza, então se você gostou aí, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, assista aí o vídeo anterior, baixe o Photoshop, eu vou deixar na descrição, tá, e fica de olho aí que, logo logo vai ter mais aulas, beleza, então é isso aí pessoal, valeu, e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma